Eu pensava que a Páscoa é de uma alegriação Antes só havia chocolate e doce de mantão Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu E o seu sangue inocente por minha liberteu Se não fosse a sua morte naquela cruz e cruz Eu estaria condenado a viver sem luz